Olá clientes, amigos, estamos aqui hoje com essa peça rara, um tapete peça, cachan Tapete antigo, anelina da lã natural, estado praticamente semi novo da lã, já lavado e pronto para uso Um dos tapetes mais cobiçados do Irã Ponto fino, como vocês podem ver, belíssimo ponto, ponto fino, tapete antigo E perfeito, já lavado e pronto para uso Mede 4 metros de comprimento por 3 de largura Boa medida, vai entrar com bom preço Frete grátis para todo o Brasil Belíssimo tapete peça, cachan iraniano, iraniano legítimo Um dos melhores tapetes tecidos no Irã Tapete tecido artesanalmente, manualmente Todo trabalhado, medalhão central Um dos melhores tapetes de cachan que eu já vi Grande abraço pessoal Até a próxima Fiquem com Deus